Dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur-udir Quando chover, flores lindas vão crescer de vez E vem o sol fazer Ficar tudo bem Se vai combinar com jeans Já isso eu não sei Lady Stardust no seu mundo Quero ser seu rei E ser um bom pai Tirar sua tristeza E ser um bom pai Viver a natureza E ser um bom pai Ficar em paz Querer mudar pro time Do bom pai Pai bom Embora eu não sei Se é certo que eu me sinta assim Por outro lado eu sei Que não é o fim Só quero te dar prazer Isso eu sei Lady Stardust no seu mundo Quero ser seu rei E ser um bom pai Pai Tirar sua tristeza E ser um bom pai Pai Viver a natureza E ser um bom pai Ficar em paz Ficar em paz Querer mudar pro time Se é um bom pai Pai bom Pai bom Pai bom Mas, bom Pai bom Pai bom Pai bom Amém.